E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pois É, o nosso podcast. Como vocês já sabem, esse é um espaço para nós discutirmos ideias, inovações, conversarmos com pessoas que são realmente grandes promessas da nossa política. Nosso entrevistado de hoje, ele é mais um do time dos quarentões. Hoje, ontem eu estive aqui conversando com o nosso amigo Renato Queiroz, já está na casa dos 40, eu também já estou na casa dos 40, e a minha assessoria me diz que 40 anos é a idade que um homem atinge a sua maturidade. Então, nós estamos na idade em que a gente já deixou de ser menino e adquirimos a nossa maturidade de homem. E hoje, eu vou conversar com vocês com mais um Quarentão, aqui, meu amigo Edgley Alexandre. Ele, que já é também um pré-candidato nessas eleições municipais que ocorrerão esse ano. E seja bem-vindo, Edgley. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Zé. Muito obrigado aí pelo convite. Que bom. Pessoal, o Edgley tem um currículo bem interessante. Ele é gestor público, teólogo, essa eu não sabia, teólogo. Ele já concorreu às eleições de 2016, por cargo de vereador. Obteve, aí ficou como o primeiro suplente, obteve 1.391 votos. Está vendo que é o meu estudo, o entrevistado antes de vir. Também concorreu ao cargo de deputado federal em 2018, onde teve 2.700 votos. Exatamente, não sei, mas foi uns 2.700. E, em ambas as eleições, foram pelo PSD. O partido que hoje, você, além de ser filiado, também ocupa a vice-presidência do Diretório Municipal de Boa Vista. Nossa conversa aqui vai ser rápida, tranquila. Você pode falar do que você quiser, mas vamos começar do começo. Vamos do início. Como é que foi, conta para a gente um pouco, como é que foi o seu primeiro contato com a política? Bom, Zé, na verdade, eu comecei no movimento estudantil. Eu, ainda na minha fase escolar, tive contato com a URIS, que é a União Roraimense dos Estudantes Secundaristas na época, e a UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E, na época, me convidaram para participar das atividades, na luta da defesa da meia entrada, que eram as pautas mais discutidas naquela época. E foi o primeiro contato que eu tive com ações políticas. Eram ações da sociedade civil organizada, mas eram ações políticas. A juventude partidária, eu já entrei um pouco depois, foi quando eu passei a ter o contato maior com a questão política partidária, mas aí já foi alguns anos depois, então minha militância surgiu basicamente no movimento estudantil. Bacana. Você já foi, e aí, né, essa questão do movimento estudantil, juventude, você já foi conselheiro nacional da juventude. Como é que foi desempenhar esse trabalho? E quais as maiores lições que essa missão te ensinou? Na verdade, foi um espaço que a gente teve o privilégio e o prazer de ocupar, né? Fomos eleitos conselheiros nacionais. E é um cargo da mais alta categoria da pauta de juventude, né? E eu cheguei, inclusive, a ser presidente do conselho. Eu, além de ter sido conselheiro, fui presidente do conselho. E isso me deu uma visão de Brasil sobre as dificuldades da juventude, os anseios que os jovens do país tinham em relação às suas vidas. E, na verdade, a gente passa a identificar que não é uma de juventude, né? São as juventudes. São questões distintas. É um corte geracional que ainda está indefinido em muita coisa na própria vida. Então, a gente percebe vários aspectos que você tem que dar uma atenção especializada. Então, assim, para mim foi uma missão muito importante. Trabalhei da forma que eu pude. Acredito que representei muito bem Roraima, porque foi a primeira vez que teve um presidente do Norte e foi justamente de Roraima. Então, assim, para mim foi muito satisfatório e foi uma experiência de vida aí que me ensinou muito. Eu consegui evoluir carregando essa pauta por muito tempo. Bacana. Como é que foi receber o convite para ser o vice-presidente do PSD em Boa Vista? Você já era um filiado, mas aí nós fizemos esse convite para você vir a ser vice-presidente. Quais são as suas expectativas para os trabalhos desse ano? Para mim, na verdade, foi uma imensa alegria porque recebi o convite de você me trazendo essa nova missão. Para mim é muito importante porque é uma coisa que eu já vivencio há muitos anos. Trabalhar com gestão partidária é uma coisa que já faz parte da minha história. E para mim foi satisfatório saber que a ideia do PSD, o plano do PSD, o projeto do PSD era de gestão partidária com responsabilidade. Realmente querendo fazer as coisas acontecerem para melhorar a vida das pessoas, tanto de Boa Vista quanto do estado de Roraima. E de pronto, quando você fez o convite, eu já abracei, falei pode contar comigo, a gente está aqui para ajudar, para somar. E se Deus quiser, vamos caminhar junto para o PSD se tornar o maior partido de Roraima. É isso aí, se Deus quiser. Você já se sentiu desafiado em alguma missão, em algum cargo que você já ocupou? Qual foi o maior desafio que você já teve que enfrentar na sua vida? Eu já tive alguns desafios distintos. Por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Juventude assumir a presidência para mim foi um grande desafio. Você tratava de país, não era uma coisa regionalizada. teve alguns cargos que eu ocupei, por exemplo, quando eu fui diretor financeiro da Codesaima, que é um cargo que exige muito de estudar a sua capacidade técnica, então é um grande desafio. Então, assim, essas missões, para mim, foram muito significativas, porque a gente acaba percebendo um pouco uma questão da política social, foi a questão do Conselho. Eu aprendi muito com o Conselho sobre atuar nas políticas sociais. E na Codesaima, eu consegui evoluir muito na questão da gestão. Você aprende na prática, realmente, o que é gestão pública. Você consegue entender, realmente, as dificuldades da burocracia, do Estado, do município. Então, assim, para mim foram desafios grandes. E um grande desafio que eu não esqueci foi quando eu disputei a eleição para deputado federal, porque você, como nosso presidente, nosso deputado federal, sabe muito bem que não é fácil você ter coragem de disputar uma eleição de deputado federal, que é uma grande missão, né? E eu acho que, assim, dos processos eleitorais que eu participei, esse, para mim, foi um grande desafio. É, só sabe o que é uma campanha quem realmente desce para a arena de batalha. É isso aí. É realmente uma experiência que, ao mesmo tempo, te traz um engrandecimento, porque você convive e vê realidades muito distintas, isso dentro de um Estado, como o Roraima, que é um Estado pequeno, 15 municípios, mas você consegue ver ali várias realidades, vários submundos dentro do nosso Estado. E, realmente, as pessoas que, às vezes, criticam o político, e, às vezes, até menosprezo, é porque elas não sabem a dificuldade que é ser um político, a caminhada árdua que exige isso aí. Então, realmente, só realmente, eu até, depois que eu enfrentei, tanto as campanhas do meu pai, quanto a de vice-prefeito, como agora, eu realmente tenho uma outra visão sobre o que é ser político. e é realmente um trabalho desafiador, onde você tem que estar em contato sempre com as pessoas. O político que não está perto das pessoas, mesmo depois que passa a campanha, mesmo depois que você obteve, é só a vitória ou não, mas estar sempre perto das pessoas faz parte dessa vocação. E a política, eu acredito que, assim como é a minha vocação, é a sua também. E essa vocação é querer estar perto das pessoas, escutando elas e, claro, trabalhando, trazendo resultados para o nosso Estado. Essa aqui é uma pergunta, como a gente está em ano eleitoral, eu vou entrevistar aqui vários pré-candidatos, tanto a vereador, quanto também para pré-candidatos à prefeitura, do interior e até da capital. E eu vou sempre fazer a mesma pergunta. para todos, que é essa aqui. No seu olhar, o que precisa ser visto como prioridade na Câmara Municipal de Boa Vista? Eu acho que a Câmara, ela tem que, além de fazer as suas atribuições constitucionais, as que já são exigidas por lei, eu acho que é o que você acabou de falar. É a questão de dar atenção às pessoas, de entender que as pessoas precisam ser ouvidas. Eu acho que eles passam ao espaço público de maior contato. O cidadão, ele precisa ter esse link com a classe política e a Câmara de Vereadores é basicamente o para-choque de tudo isso. Então, realmente, as ideias, os anseios da sociedade precisam ser mais ouvidos na Câmara. A Câmara tem que estar de portas abertas o tempo todo e criar dinâmicas de estar fazendo essas oitivas, seja em loco, seja nos bairros. eu acho que está faltando a Câmara sair de gabinete, as pessoas saírem de gabinete e irem para a ponta. Eu acho que tem que criar ações itinerantes, tem que estar realmente nos bairros, porque as pessoas, elas até criam, às vezes, um bloqueio achando que são, os políticos são inacessíveis, então, às vezes, elas têm algumas ideias interessantes e não procuram. Então, eu acho que o que está faltando hoje é a Câmara ser mais próxima da sociedade. Acho que precisa fazer esse link aí, está faltando mais povo ali dentro. Acho que seria basicamente isso. É, uma coisa que você falou é importante. Na minha visão, a era do político inacessível acabou. Hoje, com os meios de comunicação que existem, redes sociais, você não tem como se esconder no mandato. Infelizmente, existem muitos políticos que se escondem no mandato. A gente ouve falar que a pessoa passa três, quatro anos dentro do gabinete e só no último ano é que ela vai fazer aquela campanha e tudo. Isso hoje não existe mais. Por quê? Porque as redes sociais, elas trazem o eleitor para dentro do gabinete da pessoa. Porque a sua página, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, ela se torna o seu gabinete. Então, a era do político que não está mais próximo das pessoas vai acabar por quê? Porque todo mundo sabe quem é quem. O eleitor sabe quem é quem. O eleitor sabe quem é o político de gabinete, o eleitor sabe quem é o político que está ali, sempre perto, escutando. Então, o político que não se adaptar a essa nova realidade, que continuar fazendo uma política como, sei lá, era feita há 20, 15 anos atrás, ele fatalmente vai se tornar aquele político chamado de um mandato só. Porque hoje em dia as pessoas estão mais politizadas. Você vê o debate político que existe hoje dentro do Brasil, ainda mais agora com essa polarização esquerda-direita, amplificou tudo. As pessoas estão querendo muito mais saber o que o político faz do que era antigamente. E cada vez mais isso vai acontecer. Hoje a gente ainda encontra pessoas que perguntam para elas quem você votou na última campanha e ela não vai saber. Mas esse número está diminuindo. E daqui a alguns anos a gente vai ter realmente uma sociedade. Assim eu espero. uma sociedade que realmente discuta política de maneira séria e vote em políticos que realmente queiram trabalhar, que realmente queiram trazer resultado. Pode ser um sonho, mas a gente como político é uma responsabilidade nossa trabalhar para que esse dia chegue. Digley, pensa rápido. Fala aí uma crítica e um elogio sobre o mandato em geral dos atuais vereadores. Não precisa citar nome. Apenas deixa sua opinião sobre os trabalhos que são realizados ou não. Crítica, na verdade, eu acredito que o parlamento precisa manter a sua autonomia e ter e ter a sua legitimidade de poder. Então, eu acredito que o parlamento tem que cooperar sempre com o executivo, mas não ser submissa ao executivo. E eu acredito que hoje a casa, do jeito que se encontra, ela deixa a desejar em relação a ter essa autonomia para poder fazer seu papel de fiscalizador em situações importantes para a sociedade. Então, eu acho que, no geral, essa submissão, a minha maior crítica hoje à Câmara de Vereadores é a submissão exacerbada. Tudo tem que ter um limite. Por isso que você tem que ter harmonia entre os poderes, mas não submissão. Então, a minha crítica basicamente é essa. O elogio, eu acho que, eu não sei se é porque eu não acompanhei, mas não teve muita polêmica nessa legislatura. Seria basicamente essa questão positiva, mas, para mim, está muito mais amplificada a questão da submissão. A legislatura apresentou aí pelo menos uma Câmara mais, digamos, civilizada. Civilizada, mais ponderada. Partindo aqui para uma pergunta um pouco mais pessoal, diga-lhe aí, você é casado e tem um filho. Como é que a família te impulsiona? Como é que ela te influencia nos seus desejos políticos? Na verdade, a minha família sempre foi muito parceira. Eu sou um cara abençoado porque sempre tive o apoio integral da minha família. Politicamente, eu sempre fui tido pela minha família como referência política. Então, quando eu ter começado a militar muito cedo, ainda na época do movimento estudante, eu acabei capitaneando um pouco isso dentro da minha casa e para o restante dos meus parentes. Então, assim, eu sempre tive o apoio. não na sua totalidade porque ninguém consegue, minha família é muito grande aqui. Então, a gente não consegue unanimidade, mas a gente consegue a grande maioria. Sempre tive o apoio da minha esposa. Todas as minhas decisões são compartilhadas com ela e ela sempre esteve do meu lado. são de casados. Nós estamos vindo para 18 anos de casados. Aproveita, manda um beijo para ela, fala o nome dela. Beijo, Mônica. Te amo, meu amor. Obrigado aí por sempre estar do meu lado. Agora, junto, nós estamos já há 23 anos tomado namoro. Tomado namoro e casamento há 23 anos. É chão, viu? É chão. Meu filho fez 17 anos agora. Também é um garoto maravilhoso. ele hoje faz parte do espectro autista de suporte 1. É um adolescente maravilhoso. Foi sempre uma criança que só me trouxe alegrias porque sempre foi muito tranquilo, muito obediente, sempre esteve lá. Nunca tive trabalho nenhum com meu filho. Agora, um adolescente também muito atencioso. Como é o nome dele? É o Cauã. Ó, Cauã. Um abraço aí, Cauã. Depois, fala para o seu pai trazer você aqui no programa também, viu? Vamos conversar. Trazer ele aqui. Ele vai falar bastante. Então, assim, eu me sinto abençoado por questão de família e eu não tenho o que reclamar. Eu acho que eu estou recebendo um presente, na verdade. Você se considera um homem de fé? Você é um teólogo, né? Como é que a fé influencia na sua vida? Na verdade, em tudo, né? Eu parto do princípio de que tudo acontece com Deus abençoando e tudo acontece por um motivo. Então, assim, eu acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu sou um cara que acredito que se for para acontecer, Ele vai fazer com que aconteça. Então, tudo eu entrego na mão dEle. Então, para mim, a fé, ela é o começo de tudo. Eu já acordo na manhã, já coloco minha vida na mão dEle. Sabendo e confiando e tendo muita fé que do jeito que eu vou sair com saúde, eu vou voltar com saúde. Então, assim, é basicamente tudo para mim. A fé para mim, ela é fundamental. Que bom. Nós já estamos chegando ao fim, mas, antes da gente encerrar, eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para o pessoal aí de casa que está nos assistindo. O espaço é seu, fica à vontade. Bom, gente, eu, basicamente, como eu estou aqui com o meu presidente do PSD, né, o Zé Arou, o deputado federal, o deputado federal mais top de Roraima, eu quero aproveitar a oportunidade, então, para convidar você que tem vontade e interesse de estar militando sobre a questão partidária, sobre entrando nessa esfera política para contribuir com a sociedade, o PSD é a melhor porta de entrada. Eu acho que a gente tem essa possibilidade, os demais parceiros que tenham interesse em ser candidatos a vereadores, né, seja em Boa Vista, seja nos demais municípios, peço de estar de portas abertas. Quero aproveitar também para agradecer, Zé, pelo convite. A gente fica muito feliz quando participa desse tipo de interação que é muito importante para as pessoas aprenderem a conhecer um pouco a gente, né. Então, assim, é basicamente isso. Agradecer a Deus, agradecer a família, agradecer ao partido que me acolheu com muito carinho, Zé Haroldo, nossa parceira Natasha, Rosa, né, que é grande parceira. Então, assim, é basicamente isso, gente. Agradecer a equipe que está toda aqui, ó, também, trabalhando aqui com muita dedicação, equipe profissional, e é isso. Obrigado. Beleza. Pois é, a conversa está boa, mas estamos finalizando mais um podcast. Você que gosta, curte, comenta e compartilha. Entra lá no arroba Zé Haroldo Catedral, Edigley. Alexandre. Arroba Edigley Alexandre. É, fica um gostinho de quero mais, mas estaremos novamente de volta com mais uma promessa da política conversando com vocês. Muito obrigado e até mais. Obrigado, gente. Obrigado, gente.